. Olá, eu sou o Francisco Lança. Tenho três perguntas. Isto é o triângulo das perguntas. Porquê que este projeto foi importante para mim? Para eu ganhar confiança? Para que é que eu vou usar? Para o meu futuro profissional e pessoal. Como é que eu estou a usar? Falando com as pessoas, com relação com os outros, como por exemplo pais, professores, família e amigos. E com os professores, por exemplo. Nós lá na escola fazemos apresentações de livros, de imagens. Eu antes escondia-me lá atrás para... Eu não gosto de apresentar. E então eu, com este projeto, melhorei e agora quero ser sempre o primeiro a apresentar com a família. Os meus pais, eu senti que os meus pais não gostavam de falar comigo sobre coisas sérias, como por exemplo dinheiro, contas da família, coisas sérias. Mas agora sinto que já gostam. Com os colegas, Dudu. Antes, eu também sentia que os meus colegas não gostavam de falar comigo, porque eu atrapalhava-me todo, gaguejava e entrava de carrinho nas conversas deles. E então, com este projeto, parece e sinto que, a partir de agora, já gostam de falar comigo, são eles que vêm ter comigo para falar sobre os problemas que eles têm, se estão bem ou mal, ou se precisam de ajuda com as namoradas ou com namorados. E queria agradecer também à Ruth e à Sara por isso. Raio dos 15 segundos... Continuando... Para mim, este projeto, neste momento, não me está a ajudar, porque eu estou muito nervoso e não gosto de estar a falar com o público, mas aposto que, a seguir deste Ignite, vai ser muito mais fluido, e que vai me ajudar muito no futuro, como, por exemplo, em entrevistas de emprego, formações do curso em que eu estou a tirar, coisas dessas. O meu perfil, acho que vocês já sabem, é um papagaio. Eu sou influenciador, mas eu antes pensava que era águia, porque eu gosto de ser líder e gosto de levar os meus amigos às costas. mas também percebi que um papagaio também pode ser uma águia. Os momentos... Eu não vou falar dos momentos melhores, mas vou falar dos momentos dramáticos. Os momentos dramáticos foram estar a ser filmados. Olá! E... Eu não gosto de ser filmados... Sabem aquela sensação de, quando estão a ser filmados, está a correr muito mal, mas quando vão ver a gravação, estou completamente confiante e com tudo. É isso que eu sinto quando fui ver a gravação em que nós fizemos nas nossas aulas. Vídeo. Este slide, como eu já disse, é propriamente a dizer que eu não gosto de estar a ser filmado e ao mesmo tempo estar a ser observado por, não sei, muitas pessoas, mas... gigante. Eu, neste palco, posso estar a ser gigante por dentro, mas por fora sinto que estou a ser gigante por fora. Porque sinto-me grande por dentro, mas por fora sinto-me pequeno neste palco. Na aula aberta, nós fizemos uma aula aberta com os nossos pais e com os nossos professores e foi a primeira vez que eu senti que os meus pais e os professores estavam a gostar e estavam a ouvir aquilo que eu estava a dizer. Foi uma sensação diferente. Queria agradecer ao Colégio de História Verde, à Sara e à RUT e à AMTW por esta oportunidade. Obrigado. Eu sou o Francisco Lança, sou influenciador e com este projeto eu consegui levantar voo.